Boa noite, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, primeiramente com muita humildade aqui pedindo para você se inscrever no meu canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho, deixe seu comentário aqui sobre o vídeo e seja um membro do canal que é muito importante para a gente prosseguir aqui com esse canal, fazendo trabalhos para o Vasco da Gama, para todos vocês. E o vídeo aqui agora da noite é fechando a semana, aquela minha visita a São Januário e hoje fechando aí, eu fui lá no Parque Aquático de São Januário e lá vi como é que está a situação, como está o Parque Aquático, a arquibancada, as piscinas e da arquibancada mesmo ali onde tem a cantina, né? A gente fez essa filmagem, a gente fez essa visita e a gente vai mostrar aqui, né? A minha ida lá fechando essa semana onde a gente fomos na sala de troféus, a gente foi no campo de São Januário, a gente foi na social, né? E a gente foi na capela também e fechamos aí no Parque Aquático de São Januário e a gente vai mostrar esse vídeo aqui para vocês para fechar essa semana do aniversário aí do Vasco da Gama de 123 anos. Esperamos aí dias melhores para o clube, que o clube se volte a ser o clube que sempre foi, né? A gente está esperando aí a justiça finalizar esse processo dos Templares aí para botar o doutor Levenciano na presidência do clube de regatas de Vasco da Gama. Então vamos ver esse vídeo aí agora fechando a nossa passagem aí em São Januário. Grande abraço a todos aí e saudações com os Maltinas a todos vocês. Valeu galera, um casaco aqui do coração do meu Deus. Fui! Galera, a gente está aqui agora no Parque Aquático aqui de São Januário, tá? Eu acho que é a última etapa, olha como é que está aí, ó. Está aqui no até campeonato com torcida, ó. Está aqui no campeonato, né? Olha aí, ó. Parque Aquático de São Januário. É mais uma etapa aqui dessa tour que a gente está mostrando a todos vocês aí, ó. Olha aí. Olha aí. Está vendo? Está mostrando mais uma etapa aqui dessa tour. Com exclusividade aqui do canal Russo Vascaína a todos vocês. Né? Aqui aqui no bancado, ó. Está tendo evento. Né? Aqui a parte que tem a cantina. Ah, que mancada aqui. Vou subir aqui para ver a mancada. Para ver como é que está aqui para vocês. Aí. Está tendo evento de natação aqui, ó. Para a galera, o Mirinho. E aqui está o nosso parque aquático, galera. É, tem água. Não está tão assim. Né? Como nós estávamos falando antes. Né? Está tendo evento aqui, ó. De natação. Olha o parque aquático. Olha como é que está. Né? Estou mostrando aqui para vocês mais um vídeo aqui do canal Russo Vascaína. Beleza? Aí, ó. Está tendo uma competição hoje aqui, ó. Vasco, Fluminense. Está tendo disputa aqui hoje aqui. Não está. Não está. Está assim, galera. Tem um placar eletrônico lá embaixo. Vamos. É. Está dando essa tour para vocês aí, ó. Estou mostrando tudo para vocês. Com exclusividade aqui no canal Russo Vascaíno. E agora a gente está na nossa parte aqui da tour. Que é aqui no nosso parque aquático de São Januário. O canal Russo Vascaína está fazendo essa tour. A gente entrou aqui hoje no aniversário. E vamos passar esse conteúdo sempre para vocês. Valeu, galera. Grande abraço aí. Saudações dos Maltinhos a todos vocês. Valeu. Grande abraço. E aí E aí Tchau, tchau.